O Ministério Público expediu recomendação ao presidente da Câmara Municipal de Ipatinga para que exonere o chefe da assessoria técnica da casa. A justificativa, segundo o Ministério Público, é que o chefe da assessoria técnica exerce a advocacia privada. Segundo a legislação, é vedado o exercício da advocacia a procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes jurídicos da administração pública. A recomendação é assinada pelos promotores Jonas Monteiro e Marília Carvalho Bernardes. E eles explicam que a incompatibilidade se dá em razão da importância do cargo e da influência por ele exercida na comunidade. Então, o objetivo é evitar que o ocupante do cargo se utilize dessa situação privilegiada para captar clientela em prejuízo do interesse público e da advocacia. Os promotores apontam ainda que o ato configura prática de improbidade administrativa. Mas explicam que, se a recomendação for acatada pelo presidente da Câmara, isso será uma demonstração de boa fé, evitando-se, assim, a adoção de eventuais medidas judiciais cabíveis. Em nota, a Câmara Municipal de Patinga informou que, neste momento, não irá se pronunciar, pois recebeu a recomendação na tarde desta quarta-feira. E que a mesa diretora ainda irá se reunir, pois, conforme o documento, a Casa Legislativa tem 20 dias para acatar a recomendação. E, aproveitando essa situação da Câmara Municipal de Patinga, o Ministério Público também enviou recomendação para as câmaras de Ipaba e Santana do Paraíso, também para as prefeituras dessas duas cidades e para a prefeitura de Ipatinga. Eu conversei com o promotor, né, então ele explicou. Agora todos estão cientes e vão evitar, assim, uma pena, né, uma sanção. A Câmara Municipal de Patinga